Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo aberto no nosso canal no YouTube, eu sou o professor Mário Carboneira e vamos hoje ter como tema a interpretação dos vários níveis de discurso e na verdade principalmente do tipo alegórico, nível alegórico e nós vamos fazer uma exposição aqui bem prática, sem muita teoria por quê? Porque nós vamos ler, eu vou ler com vocês aqui, uma interpretação na verdade é um sermão do nosso Hugo de São Vítor que está no livro dos Sermones Centum, 100 sermões do Hugo de São Vítor mas como o mestre da Abadia de São Vítor era então, nas palavras do próprio São Boaventura grande intérprete do sentido tanto alegórico como moral quanto até o literal então segundo o São Boaventura o São Vítor era excelente nesses três níveis nós vamos ler então um sermão em que ele faz uma análise um tanto alegórica de algumas passagens da Bíblia da Bíblia como um todo certo? Aqui ele fala no começo ele lê uma passagem aqui do Salmo depois vai para o Evangelho porque é um sermão, certo? ele está fazendo um sermão e ele está chamando então, para ajudá-lo na sua exposição passagens da Bíblia da Santa Bíblia como é comum, certo? os padres fazerem, os monges fazerem, os cônicos fazerem certo? ao escrever um sermão certo? tem que estar baseado principalmente na própria Bíblia, certo? porque um sermão é algo que visa esclarecer alguma passagem ou alguma parte da doutrina cristã então nós vamos ver essa interpretação dele do nível alegórico já não é o nível literal certo? o nível literal é uma camada acima pelo menos do literal então o que quer dizer isso? como é que nós podemos entender isso? bom, se nós falamos o coração do homem forte, por exemplo então, qual seria o nível literal? bom, é o coração mesmo o coração físico que existe no meu corpo e existe no corpo de todas as pessoas vivas funcionando melhor ou pior, certo? mas é o órgão mesmo aquele músculo mesmo do corpo agora isso pode ser entendido em outro sentido? o coração do homem pode ser entendido assim, alegoricamente significando algo como as emoções por exemplo, o coração realmente é usado para significar as emoções principalmente mais modernamente principalmente depois do romantismo isso o coração então como sede das emoções antigamente era até o contrário o coração era muitas vezes visto como sede dos pensamentos e da razão e até da inteligência isso nas doutrinas mais tradicionais ele é visto assim isso de várias culturas diferentes não só na cultura ocidental até na oriental então, bem nós vimos aí que é muito diferente uma coisa é um músculo concreto que existe e que é aquilo que é a base de uma segunda interpretação possível da ideia de coração se não existisse o coração no corpo humano não faria nenhum sentido nós dizermos o coração como sede das emoções ou sede dos pensamentos ou sede da inteligência ou centro do homem centro da personalidade do homem aquilo que está no centro o eu às vezes pode dizer isso o coração do homem é o seu eu é aquele centro decisório e de personalidade mais profundo não faria nenhum sentido falar disso obviamente se não existisse o coração físico orgânico parte do corpo então por isso que o literal é sempre o primeiro mas como as coisas da natureza parecem ecoar e expressar mais do que elas mesmas mais do que o seu significado literal nós chegamos no segundo significado que é um significado translado ou metafórico ou alegórico que é usar uma palavra que significa uma coisa concretamente para significar uma ideia às vezes mais abstrata às vezes imaterial certo? para significar algo imaterial algo que é difícil explicar porque só se nós dissermos sede dos pensamentos a sede dos pensamentos aí nós já temos uma metáfora na verdade porque sede é o que? é o lugar onde se senta ou é um ou também pode significar uma casa certo? um edifício então tudo isso nós vamos ter nós vamos ter ali metáforas para expressar isso certo? de onde de onde vem os pensamentos do homem? ah, vem do cérebro pode dizer tá, mas eu vou abrir o cérebro e não vejo nada ali então ele vem da sede dos pensamentos ele vem do coração de algo que é central que é o lugar da vida do corpo certo? então nós vamos ter que usar esse sentido translado analógico para expressar aquelas coisas mais abstratas ou sutis da realidade certo? então vamos ver como o Hugo de São Vítor agora faz isso faz interpretações aí de passagens da escritura das santas escrituras num sermão dele que é um sermão sobre a festa de qualquer santo e ele diz a sagrada escritura cantando o louvor do justo já no começo de um livro diz sobre ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas que dará fruto ao seu tempo isso aqui é o salmo primeiro versículo 3 certo? bastante conhecido de quem costuma ler o salmo certo? esse é bastante citado talvez por ser o primeiro mas de qualquer forma bastante citado bastante conhecido e aí continua o Hugo de São Vítor agora devemos pois perguntarmos-nos irmãos caríssimos o que são essas águas e o que são as suas correntes e o que é a raiz desta árvore o que é o seu tronco o que são seus ramos o que é sua casca o que é a sua medula o que são as suas folhas as suas flores e os seus frutos veja o que ele fez aqui ele já de cara se colocou a seguinte a seguinte perspectiva a corrente das águas não quer dizer uma corrente de água não é um rio comum o salmista não está falando de um rio e quando ele fala de árvore plantada junto a essa corrente a gente está falando de uma árvore e aqui é bastante claro porque ele fala assim será como e esse como aqui já introduz uma figura no sentido figurado certo ele diz o justo será como óbvio que ele não vai dizer de forma literal o justo será uma árvore porque o justo não é uma árvore o justo é um homem literalmente certo isso é óbvio mas no sentido alegórico o justo será como uma árvore plantada à beira de uma corrente de águas certo e o Hugo de São Vítor ainda vai além ele diz eu não vou interpretar só isso que está escrito vou interpretar a árvore toda embora ela não tenha sido citada nas suas partes e ele diz eu vou interpretar as folhas os frutos a casca a medula a raiz eu vou interpretar tudo certo isso aí claro um intérprete assim renomado treinado e e talentoso pode fazer a nós não convém a nós que somos iniciantes e não temos tanto treino ou nenhum até nessa coisa de interpretação alegórica tá e aí ele começa a interpretar as águas de que nos fala o salmista são os dons da graça pelos quais Deus irriga o justo então olha só ele atribuiu as águas a um outro sentido ele diz as águas são os dons da graça certo pelos quais Deus irriga o justo então a graça é como uma água que irriga o justo que é aquela árvore certo ele vai dizer para que cresça para que o justo cresça enquanto o homem não não é enquanto o homem enquanto o homem o homem cresce mais ou menos naturalmente sendo alimentado sendo cuidado por seus pais mas o justo o homem enquanto justo precisa ser alimentado então com outra coisa com as águas da graça os dons da graça entende então para que cresça e produza fruto então continua aqui a metáfora alegoria certo com a árvore então o fruto é como uma árvore o fruto o justo é como uma árvore porque ele tem de crescer enquanto justo não enquanto homem natural mas enquanto justo e dar frutos isso é ser justo é ser uma árvore que dá frutos no tempo correto como diz o próprio salmo até suas correntes são o seu sopro pois de fato está escrito suas correntes as correntes da água ali mencionadas no salmo são o sopro da graça tá pois está escrito o espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai João 3, 8 então aqui ele já trouxe o Hugo de São Vítor já aproximou de os dons da graça a ideia do espírito do espírito santo quem dá essas graças ao justo é o espírito o espírito santo e continua assim como as águas o espírito santo aproximando-se e afastando-se de nós também flui e reflui então ele diz o espírito se aproxima e se afasta isso quem nos informou foi nosso senhor João 3, 8 o espírito sopra onde quer tu ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai então o São Vítor diz é assim o espírito se aproxima de nós e se afasta há motivos para isso certo bons motivos afinal Deus não faz nada sem bons motivos flui para a nossa justificação reflui para a nossa humilhação então aqui o Hugo de São Vítor explica porque que ele flui e reflui e isso é bom para nós certo quando ele nos se aproxima há uma justificação quando ele se afasta há uma humilhação as duas coisas são boas para nós pelo menos quando vem do espírito que é uma coisa diferente dizer um homem nos humilhou ele pode esse homem que nos humilhou pode ter feito isso injustamente e aí não é bom para aquele homem que nos humilhou talvez até seja benéfico para nós porque talvez o espírito tire algo de bom dali para a nossa alma mas para a pessoa que nos humilhou injustificadamente bem aí não é bom certo aproxima-se para que cresçamos afasta-se para que não nos ensoberbeçamos então esses são os motivos de acordo com o Hugo de São Vítor porque o espírito se aproxima e se afasta e as duas coisas são boas flui para que cresçamos ele pega a ideia das águas da correnteza de um rio e ele pensa bom todo rio tem uma fonte de onde ele brota assim também aquele rio que está descrito o salmo deve ter uma fonte de onde ele brota os dons da graça e a de Cristo então Cristo é a fonte de novo nós temos aqui os dois níveis de discurso tá está se falando de um rio aparentemente mas na verdade está se falando de Cristo da graça os dons o espírito tudo isso nessa árvore a raiz é a fé origem e fundamento de todas as demais virtudes e a raiz das boas obras por essa raiz o justo é plantado em Deus e sem ela não se produz nenhum bom fruto como diz o apóstolo sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11 6 então veja bem a raiz que é a raiz do justo nós lembramos lá que a árvore significa o justo é a fé certo é isso que diz o Hugo de São Vítor e bom faz sentido certo a raiz das virtudes teologais a primeira delas melhor dizendo é a fé sempre assim fé esperança caridade sempre nessa ordem certo e aí mas o Hugo de São Vítor não satisfeito ainda faz uma citação da escritura para embasar a sua interpretação e isso é importante todo intérprete principalmente da bíblia que faz uma leitura em nível alegórico e deve conhecer bem a bíblia por isso porque se ele interpretar a raiz da árvore citada no primeiro salmo como a fé é bom que ele tenha algum embasamento dentro da própria escritura para isso e o Hugo de São Vítor realmente tem porque ele é um conhecedor profundo talvez até conhecesse a bíblia inteira mais ou menos de cor não é impossível isso nós sabemos que ele conhecia o livro dos salmos assim por exemplo então ele continua quão boa pois é essa raiz dela toma início o bem e a vida do justo certo então a raiz de novo aqui ele aproxima dos conceitos de início certo e início da vida certo a raiz é o início da vida das plantas sim certo ali onde elas se alimentam pelas raiz é pelas raízes então a vida se alimenta se baseia na alimentação então por isso ele vai dizer a fé é o início dela toma início o bem e a vida do justo certo a fé então é como que uma espécie de alimento ou aquilo pelo qual o justo se alimenta certo as raízes e aí isso é a fé o alimento do justo vem da fé certo então é isso que ele está dizendo e todas essas imagens são ricas são muito ricas e elas ilustram certo elas pintam de forma mais concreta para nós esses conceitos que podem ficar um tanto distantes da nossa vivência como fé certo o que é essa fé bom nós podemos fazer um longo tratado sobre isso com termos mais ou menos abstratos sobre o que é a fé nós podemos dizer que ela é a raiz da árvore que é o justo a vida do justo do homem justo certo santo então só com isso nós já temos uma imagem boa para nós nos lembrarmos rapidamente a fé o que é a fé bom ela é como a raiz da árvore para a nossa vida cristã então é dali que nós tomamos nosso alimento se nós não tivermos a fé não alimentarmos a fé sempre ou digamos todos os dias lendo a bíblia relembrando da vida de Cristo e de várias outras coisas indo à missa etc alimentando isso a própria fé a nossa vida cristã vai morrer e tudo isso da onde nós tiramos da imagem daquela imagem simples de comparar a vida do justo com uma árvore que é uma comparação que não de novo só relembrando nós não fizemos nós tiramos do salmo certo do primeiro salmo e aí ele continua o tronco designa a esperança dos bens celestes pela qual nos elevamos e nos fortificamos elevando-nos do que é transitório para o que é eterno então aqui o tronco certo então a raiz lá a fé como é a esperança como é que nós podemos pensar na esperança cristã na esperança do homem todos os homens tem esperança digamos de ganhar mais dinheiro de ter mais bens de ter um carro melhor certo de ser feliz mas não é essa a esperança do cristão certo como é que nós podemos pensar na esperança do cristão como o tronco dessa árvore da vida do justo que se eleva certo a esperança dos bens da outra vida da vida eterna é como o tronco que se eleva certo e nos tira a nossa esperança natural das coisas deste mundo transitório e leva para o mundo as esperanças das coisas celestes certo por fim os ramos são a caridade que se eleva para o alto pelo amor de Deus e se estende para os lados pelo amor do próximo certo então essa é a caridade os ramos e até depois nós vamos podemos pensar vamos ver se ele diz nós podemos dizer que os atos de caridade não está dito aqui pelo que eu vi mas nós podemos dizer que os atos de caridade são como os frutos que a árvore estende aos outros certo como a esmola e os atos de caridade para com o próximo em geral não é então bem vamos ficar por aqui na nossa interpretação é vocês puderam ver certo é muito claro não é difícil de enxergar o que é o sentido alegórico é o sentido alegórico aquele que toma as coisas que são concretas mas interpretas num sentido mais sutil ou até imaterial significando ideias significando até esperança significando até uma caridade certo significando coisas que não são explicitamente materiais por exemplo a vida do justo sendo significado por uma árvore então por um lado algo concreto uma árvore concreto como nós podemos tocar certo nós podemos tocar nós podemos pegar o seu fruto certo nós podemos ver por outro lado a vida do justo quem viu a vida do justo ninguém porque isso é algo que está na intenção dos homens na intenção oculta secreta do coração ou dos pensamentos da vontade certo todas essas coisas são invisíveis então nós usamos algo visível para expressar algo invisível isso é maravilhoso porque quem diria que a vida do justo tem algo a ver com uma árvore de cara ninguém diria isso mas se nós olhamos aqui a explicação de um intérprete abalizado como o Hugo de São Vítor nós vemos que olha faz total sentido e é incrível como isso faz total sentido e esse total sentido é arbitrário de novo sem querer entrar numa discussão muito longa mas não pode ser certo não pode ser em primeiro lugar e um argumento que vai valer só para nós cristãos porque está na Bíblia é o salmista inspirado certo rei Davi conforme a tradição inspirado por Deus que usa essa comparação mas a comparação não pode ser totalmente arbitrária porque Deus que é aquele que inspira o Espírito Santo que inspira o salmista não ele é o ele também é Deus criador que criou a árvore e criou a vida do justo como uma possibilidade da alma do homem então não podem ser coisas totalmente diferentes que não guardem nada que ver uma com a outra certo isso é assim para nós que fomos criados uma mentalidade moderna que é materialista e que ainda por cima diz que o mundo veio de uma explosão certo causada por ninguém pelo nada uma explosão que simplesmente explodiu porque queria explodir porque tinha de explodir e não há nada para além disso na forma de uma explicação e que diz que todas as coisas são materiais e tudo vai se reportar a um átomo ou alguma coisa quântica certo que é a base de tudo nós sabemos que no fim das contas nós que temos fé que na verdade a base de tudo é Deus é sua criação certo é o fato de que ele criou as coisas e as mantém na existência certo mantém as coisas da natureza e a própria natureza enquanto leis digamos assim da criação na existência porque ele quer porque assim ele acha bom certo então aí dentro dentro dessa criação por Deus as coisas fazem sentido as coisas não estão totalmente separadas por pela arbitrariedade cega da natureza certo então para quem queira se treinar nessas coisas nessas leituras mais altas nesses voos literários é preciso então sim ler muita literatura decorar muita coisa salmos por exemplo muito importante mas também precisa ler os intérpretes abalizados e aprender com eles quais são as interpretações mais condizentes que não são fruto da pura fantasia destreinada certo porque isso tudo aqui toda essa interpretação do Hugo de São Vitor não é da cabeça dele ele aprendeu de uma tradição que existia na época dele que hoje em dia está mais ou menos perdido infelizmente dentro da própria igreja não se dá tanta ênfase nessas leituras alegóricas morais a moral até se dá mais obviamente por motivos mais ou menos óbvios mas a alegórica por exemplo está um pouco perdida infelizmente mas ela é muito útil como nós podemos ver até para a nossa memória é para nós guardarmos conceitos mais difíceis como fé, esperança e caridade com imagens bem concretas certo aí nós vamos querer lembrar de fé, esperança e caridade nós vamos lembrar dessa árvore certo nós vamos lembrar que ela significa ainda a vida do justo e a vida do justo é embasada em fé, esperança e caridade certo então tudo isso é muito importante e de novo para frisar muita leitura de literatura da boa literatura da literatura clássica da nossa civilização e a leitura dos grandes intérpretes fazendo isso por um bom tempo 3, 4, 5 anos nós vamos conseguir começar a fazer as nossas com alguma segurança até lá nós podemos fazer certo mas com aquele grão de sal com granossales deixando podemos registrar mas não precisa ficar espalhando por aí não precisa ficar querendo fazer interpretações na internet para brilhar diante dos outros não faz quietinho no teu quarto sozinho mostra para um amigo próximo talvez no máximo mas vai aprendendo mais ou menos no anonimato na obscuridade porque é assim que se aprende não é se mostrando para os outros e para o mundo que vai aprender porque aí vem a vaidade isso geralmente atrapalha muito nos estudos certo então é isso nos vemos numa próxima ainda vamos aprofundar esse assunto obviamente certo mas nos vemos numa próxima até lá tchau Obrigado.